Nas mãos da dona Edith, também estão as marcas da noite anterior. A dona do bar também foi atingida pelos golpes de faca desferidos por Charles, suspeito do crime. A Silvana estava sentada naquela mesa, tomando cerveja. Aí o namorado dela chegou. Chegou e ficou discutindo mais ela, né? Aí meu marido estava ali do lado ali, ó. Aí ele chegou e ele deu ela com a faca. Nós nem sabíamos que esse homem estava com uma faca. Ele agrediu ela e ela começou a passar mal e caiu em cima de mim. Eu caí deitada, ela caiu por cima. Aí eu fui atingida, furou dois dedos meus. O corpo de Silvânia de Fátima Pereira está sendo velado aqui no cemitério São Sebastião. A vítima chegou a ser conduzida à unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. O principal suspeito desse crime está foragido e a família pede justiça. O negócio deles, eles tiveram namorado uns 15, 20 dias, aí ela viu que não tinha futuro, né? Aí foi e dispensou ele. E aí ele não achou bom todo dia ir lá e se esticou ela. Até que aconteceu isso aí ontem. Ele chegou, pegou a faca e furou ela. Eu quero justiça. O grupo de investigação de homicídios assumiu o caso e o suspeito deve responder por feminicídio. A vítima veio a óbito em razão da gravidade dos fatos e também pelas circunstâncias que ele não foi preso em flagrante delito. Nós estaremos, a Polícia Civil está representando pela prisão preventiva dele um crime grave, um crime que chamou muito a atenção da comunidade, que tem que ser repelido e naturalmente investigado com muita rapidez. Cada em razão da circunstância dele também tem um relacionamento com a vítima. É um crime que hoje tem uma pena entre 12 e 30 anos de reclusão, possivelmente se condenado num regime inicial fechado. Então, portanto, a Polícia Civil empreenderá todos os esforços para que nós possamos logo localizá-lo, já com a prisão efetivamente decretada pelo Poder Judiciário, para que ele possa naturalmente responder por esse crime que praticou.